Olá Claudinho, cá estou eu outra vez com um poema, sonhar. Eu posso tudo o que eu quiser, é só fechar os olhos, acreditar na vida e sonhar. Fazer tudo direito, me empenhar na sorte e realizar. Eu posso falar sempre com Deus, Ele me escutará. Sou uma sonhadora e sei que meu sonho se realizará. Tenho meu projeto e sei que Ele crescerá. Projeto que fará muitas pessoas felizes e este ano Ele se concretizará. Sonhos, muito meus, junto com Deus, Ele me protegerá. Eu posso tudo o que eu quiser e sei que vou abrir os olhos e avisar tudo aquilo que ando sempre a sonhar se realizar. Obrigado.